Música Chega ali o sol E nada mais vai voltar a ser Como em dias que Teus patas não diziam nada De eu caminhar, mas vocês sabem Como já voltar pra casa Antes do dia amanhecer Se o vento carregar Pra longe o teu olhar E trocar o céu, sei Tão maior que perceber Que através de algodão Tem marcar de minhas mãos Mesmo assim te guardarei Porque agora tanto vai ser Me leve a estrela sem pensar Que amanhã tudo pode mudar Me deixa sonhar em paz Porque já não penso em acordar Me leve a estrela sem pensar Que amanhã tudo pode mudar Me deixa sonhar em paz Você já não penso em acordar Música Não fala mais da vida e deixa de ver Sem culpa Porque não há nada que se possa fazer Música Agora que tem Música 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 Me leve a estrela sem pensar Música 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 Música